Canta com os olhos teus Canta com os olhos teus Adoro essas pessoas belas Como um crente Ó Deus A minha alma de apresa atua Desta hora enfim A minha alma de apresa atua O meu ânimo atrás de ti Todo o sol atrás da lua O meu anjo atrás de ti, o meu sol atrás de mim E se o meu sol se apagar, o infinito dos céus Se o meu sol se apagar, o infinito dos céus Quero a luz do teu olhar, o calor dos teus Quero a luz do teu olhar, o calor dos teus Quero a luz do teu olhar, o andar dos teus Porque é tanto o final, tanto triste a pergunta Porque é tanto o final, tanto triste a pergunta Como é possível mostrar o que nos faz tanto mal? Como é possível mostrar o que nos faz tanto mal?